Oi pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, é o seguinte, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Hoje a gente vai viajar, vai pra Los Angeles de novo, tá? A gente vai pra tomar a segunda dose da vacina, quem me acompanhou aí no vídeo anterior, viu a primeira, né? Não sei se foi no vídeo anterior, não sei, porque eu tô colocando os vídeos aí na sequência de linha de tempo, então é assim. Meu cabelo tá uma beleza, ó, porque ontem à noite eu lavei e não sequei, aí fica assim, ó, uma beleza, mas tudo bem, não tem problema, eu gosto do meu cabelo assim, bagunçado mesmo, tá parecendo aqueles cabelos de surfista, né? Precisa arrumar, pintar a raiz também, mas eu não vou pintar não, tô nem aí. É o seguinte, gente, é uma notícia triste pra dar, perdi meu óculos, perdi meu óculos essa semana, fui almoçar no Sunborn, um restaurante que tem aqui, em Texcoco, é uma linha de restaurante, né? Uma rede de restaurante que tem no México. E esqueci meu óculos em cima de um negócio, assim, um pilarzinho lá, tô cheio de cabelo branco também, ó, de um pilarzinho lá e saí. Fui embora, não voltei e fiquei sem meu óculos. Meu óculos de viagem, meu óculos do dia a dia, meu óculos que eu adoro. Agora eu tô tendo que usar esse, ó, é um Ray-Ban, também é lindo, maravilhoso, ó. Ele dobra, faz aquele monte de coisa, pirueta, ó, tudo, ó. Fica assim, ó, lindo. Foi super caro e tudo, só que eu não gosto de usar ele, por quê? Porque é muito pequeno aqui, eu gosto da lente maior, gosto da lente muito maior. E eu tenho medo de perder também, porque foi muito caro, então eu sempre uso um reserva. Esses aqui eu uso em momentos especiais, ocasiões especiais, isso não é uma ocasião tão... Ó, não gosto muito, porque a lente é pequena, eu gosto da lente maior, que chega a tampar um pouco a sobrancelha, porque aí, né, as falhas da sobrancelha não aparecem, ó, tá vendo? Minha sobrancelha eu quase não faço nunca, tá por isso. E é isso, gente. Vamos pra Los Angeles, e hoje o voo vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter uma conexão em Dallas. Então eu quero mostrar também um pouco do aeroporto de Dallas pra vocês. E eu quero mostrar também tudo de novo, aquele processo burocrático, né? Por eu ser residente mexicana, residente temporário mexicano, eu tenho que anunciar, eu tenho que declarar pra imigração mexicana que eu tô saindo do país, né? Tenho que ir lá na bancada, buscar aquele panfletinho. Só que como eu já tenho uma cópia aqui, eu já vou preencher essa cópia aqui hoje, agora, depois desse vídeo. Vocês vão acompanhar tudo, vão ver. E depois que eu preencho esse formulário de declaração pra imigração que eu tô saindo, eu pego metade desse formulário, entrego antes de sair dentro do aeroporto, né? Na hora que eu for embarcar, ali antes de embarcar, na hora que eu estiver entrando pro avião, elas pegam essa metade e fica com elas. A outra metade, quando eu chegar, eu entrego, né? Pra imigração, assim eles ficam tudo ok com eles lá e beleza, tudo beleza. E é assim, gente. E é assim, eu vou mostrar em detalhes tudo pra vocês, tá bom? Então, acompanhem aí e é isso, gente. Se você, se você que tá vendo esse vídeo aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom, gente? Deixa o seu joinha também, que é muito importante. Deixa o seu like, que é muito importante pro engajamento desse canal aqui, tá bom? Vai ser muito importante pra mim crescer esse canal, me incentivar a tá fazendo vídeos e mais vídeos pra vocês. Isso é muito importante, isso realmente é um objetivo, assim, que eu tenho de crescer esse canal e fazer ele progredir e prosperar, tá? Pra gente tá conhecendo cada vez mais lugares e tá ensinando e mostrando tudo aí pra vocês, tá bom? E esses cabelos brancos, gente, eu sinto muito, mas eu não vou... Não vou pintar, tá? Depois eu pinto tudo de loiro, de novo. Mas eu tô parecendo aquele surfista, né? Ó, ó meu cabelo. Tô parecendo aqueles cabelos de surfista. Tudo quebrado, sol. Pois é, tá parecendo isso. Mas é assim mesmo. E eu vou ver se eu consigo comprar um óculos baratinho lá nos Estados Unidos, sei lá, uns 15 dólares, 20 dólares, alguma coisa assim, né? Um óculos, assim, bem baratinho, do estilo que eu gosto, do jeito que eu gosto e vou mostrar também pra vocês. Vamos ver. Vamos ver se eu vou comprar também, né? Se eu não comprar também, não vou mostrar nada, não. É isso, vamos lá. A gente, voltando aqui, ó. Lembra do formuláriozinho que eu falei? É esse, ó. Essa metade aqui você entrega antes de entrar dentro do avião, junto com a sua passagem, né? Bom, se bem que a passagem, enfim, né? Você entrega junto, né? Antes de ir pras aeromuças que vão ficar lá. Essa outra aqui você guarda pra quando você retornar ao país, ao México, você entregar ele, tá? E você entrega essa parte aqui de cima na imigração, na hora que você for passar com um agente de imigração. Essa outra aqui, só essa aqui você entrega antes de entrar no avião. Essa outra você entrega quando você voltar a entrar no país, tá bom? Isso aqui, ah, Laís, eu vou viajar. Toda vez tem que fazer isso. Quando você vai sair do México pra outro país, você tem que fazer isso todas as vezes. Todas as vezes. Eu sou residente temporal, então eu não sei se os residentes permanentes têm que fazer isso ou não, tá? Eu, como residente temporal, tenho que fazer. O residente permanente, eu não sei. Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz pro agente de imigração. Assim que eu entrei no México de novo, na última viagem, né? Que eu fiz pros Estados Unidos. Quando eu entrei, eu perguntei justamente isso. Se com a residência permanente, eu ia ter que estar fazendo isso todas as vezes. E ele não soube me responder. Vou tentar perguntar novamente. Se eu tiver sucesso, né? Se ele me respondeu alguma coisa. Ele, eu repasso aqui pra vocês, tá bom? É isso. Eu vou preencher aqui o meu formulário, tá? E a gente vai, vou mostrando tudo aí pra vocês, tá bom? Pra vocês verem. Isso aqui é um requerimento que eles exigem lá no aeroporto, né? Pra saber se você pegou Covid. Eles querem saber, né? Se você teve Covid e tudo mais. Meu marido já trouxe o meu preenchido aqui, bonitinho, só pra me assinar. Bonitinho. E a minha forma migratória também, ele trouxe preenchido. Eu não vou mostrar aqui, mas tá preenchida do outro lado. Só pra me assinar. Apesar de que eu já preenchi o meu. Mas, enfim, né? Ele trouxe. Olha que legal. Interessante. Ele também pegou esses formatos aqui, estadísticos, para mexicanos. Quando um mexicano sai do país, ele tem que preencher isso aqui. E entregar pra aeromoça. Eu entrego aquela partezinha de baixo, né? Do comprovante que eu falei pra vocês, né? Essa partezinha de baixo aqui, né? Ele entrega isso. Toda vez que ele sai, preenche esse documento e entrega. Que legal. Muito precavido da vida, né? Muito, 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 muito prevenido. É a realidade. Legal, né? O vídeo tá aí. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem, tá bom? Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem o vídeo do dia que a gente tirou essas fotos. Muito legal. Eu vou deixar aqui em cima. Chegamos no aeroporto. da cidade do México. E vou mostrar pra vocês. O pessoal gritando. Ai, Zé! Ai, Deus! Que coisa! Que coisa! É assim mesmo. Vamos lá. Vamos caminhando. Caminhando e andando. Ai, um monte de gente parada ali. Ó. Atrapalha o trânsito. Então, por isso que eles começam a gritar. Avançam, avancem. É, gente. Eu acho que eles não estão gritando aqui. Estamos numa fila esperando. Porque o voo tá perto de encerrar. E eles colocam a gente nessa fila aqui agora. Tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Não é, Almacita? Não é, Almacita? Cansado, não é, Almá? Saímos correndo pra conseguir chegar até aqui. E... E estamos aqui. Passamos por um monte de lugar aí. Um monte de coisa. Um monte de gente. Falando um monte de coisa. Que cansativo, né? Pegamos umas filas grandote aí. Grande. E é isso, gente. Muito cansativo, né, Almá? Muito. Eu odeio aerométrico. É, é isso. É isso, gente. É realmente, é muito corrido aqui no aeroporto da Cidade do México. Tem que chegar com muita antecedência. Não adianta. Tem que chegar com bastante antecedência. É muito cansativo mesmo. Mesmo, mesmo. Apesar de que a gente preparou todos os documentos antes, né? Mas mesmo preparando os documentos antes, mesmo fazendo, deixando tudo certinho. Muito cansativo. Pessoal, olá, Almacita, daqui. O que aconteceu, Almá? O motorista está verificando o ônibus. O motorista está verificando... Está verificando a van. Está verificando a van. Está passando azeite. Está passando azeite do avião. E aí, eles estão verificando o óleo. Então, vai demorar a embarcar um pouco. Quanto é disso. Acharam formigas no motor? E aí, é isso, gente. É um avião pequeno. E a gente está com medo. Eu? Ai, meu Deus do céu. Falou em avião pequeno. Fiquem de olho. Fiquem espertos. Mas eu acho que não acontece nada, não, né? Esses dias aconteceu um acidente lá. Mas não pode ser o segundo. É? Nunca ter o segundo, assim, rápido, né? Você nunca... Eu não ter escutado, mas tudo é possível. Cala a boca. Eu? É incrível. Enfim, não vou em avião pequeno. É muito perigoso. Mas eu estou indo. Isso seria a realidade. Gente, eu acho que a gente encontrou o nosso avião. Ainda bem que não é de hélice. É de turbina. Olha. Chegamos. Vamos subir agora. Que Deus nos proteja. E é isso aí. Ó, é de turbina, não é de hélice. Melhor ainda. Mas ainda assim, é muito pequeno. Ainda não embarcamos. Quem embarca primeiro são as pessoas cadeirantes ou com deficiência. Mas enfim, vamos voar nesse... Estamos aqui esperando. Estou lotado de gente. E é isso. Uau. Entramos. Estamos aqui. Agora, ó. Como sempre, fiquei na área do avião. Olha lá fora, que legal. Um monte de avião. E a gente criou. Partiu. Minha blusa manchada, ó. De cloro. Eu vou amar manchou. Mentira, fui eu. Não foi o masito não, né? O masito, olha aí. E é isso. Estamos indo. Estamos indo. É o seguinte. Eu não sei se esse vídeo é o último, mas... Enfim. Né? Eu vou gravar. Estamos indo. Olha ali. Estamos paradinhos ainda. Mas logo... E eu estou odiando esse óculos. Olha, está parecendo a minha sobrança ser limpeira. Eu gosto do óculos bem grandão, assim. Estou na cara, tranquilo. Mas tá bom. Não tem problema, não. E é isso. Minha cita está aqui do lado. O meu celular é cita dele, ó. Ele falou que a gente ia numa van. E ele tem razão. É numa van. Não tem nem a telinha, ó. De computador aqui, ó. A telinha para a gente assistir filme. Ah, não tem problema, não. É isso aí, né, Omar? É. Bom, gente. Agora estamos aqui, ó. Vai carregar o avião com combustível. Para a gente poder sair. Porque tá demorando muitíssimo. Meu Deus, como tá demorando. Bem-vindo a bordo. Em este momento, se está realizando la carga de combustível al avião. Te solicitamos permanecer en su asiento con el cinturón de seguridad desabrochado. No está permitido hacer uso de los baños. Gracias por su atención y cooperación. No está permitido hacer uso. Welcome aboard. Welcome aboard. This time the refueling of the aircraft is being carried. In case of an evacuation or water landing, this aircraft has six emergency exits. Two in the back, two over the wind and two in the front. alguns existem estão guardando o caçado em frente Lembremos que caso de perdida de pressão devem retirar o couro-bouca para o uso da máscara de oxífero É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a gente tá indo até o portão 8, pra gente ver o que que faz, né? Mas já perdeu. Estamos quase chegando ali no portão 8. Tu quer correr? Então corre. Já perdeu. Seguramente já perdemos. Ai gente, perdemos o voo. É isso, perdemos, perdemos. Vai tentar pegar um outro agora. Vai tentar pegar um outro agora. Vai sair as nove. Vai sair as nove, o outro, o próximo, pra Los Angeles. Antes do dia a gente vai tentar pegar isso. É isso. Tô cansada, tô com fome. E ainda bem que tem um tempo, um intervalo pra gente esperar esse voo. Que aí eu aproveito pra comer. Né? Porque ninguém merece a gente ficar com fome. Tô com fome desde antes de sair desse voo, da cidade do México. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente segura um pouquinho e segue em frente. Né? Los Angeles, ali embaixo. Aeroméxico, 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 aeroméxico. Não tem? Ah, americano? Não, deve dizer aqui. Sim. Não tem? Eu me lembro que eu vi na porta. Sim, eu também tinha visto. Porta 26. Às nove horas, né? Eu imagino que tá aqui, eu puxando sua bagagem. Tá igual eu. Um pouquinho do aeroporto de Alcim. Pra vocês. Ai, que legal aquilo ali. A gente resolveu filmar pra vocês. Olha que legal. Porta aqui é bem legal. É em forma de... Não é círculo, é cone. Cone também não é. Ai. É que sim. Não, não. É bem legal o aeroporto. Sim, estamos buscando esse. É um aeroméxico. Aeroméxico, mas cooperado por Delta. O único que podemos resolver é que é o Campeão de Alcim. Tem que sair por aqui. Ok, vamos sair por aqui? Por esta rua? Não. A direita. A direita, a direita. A direita, a direita, a direita. Por este lado de onde estava... Estas a luares e Delta. A direita. Aí deve de haver alguém? Aí deve de haver alguém. Se não, eles chamam, porque eles estão aqui. Não tem o número de Delta. Não, não. Deixem-os, eles chamam. Falamos com qualquer um dos meninos. Ah, obrigado, senhor. Ou mais, saímos de novo. Jesus Cristo. Outra volta, de novo, fora do aeroporto. Agora, para entrar, vai ter que passar de novo pela segurança. Meu Deus do céu. Ah, tem um pessoal da Delta ali. Não, não, eu falo. Minha esposa fala. Você fala inglês ou mais? Minha esposa fala. Minha esposa fala. We are ready. Closed guys. I don't have anybody. But in the. In the. Eu vou filmar aqui para vocês e vou explicar Olha para você ver Nós, essas pessoas que estão aqui Todas elas foram as que perderam o voo de conexão A gente não conseguiu pegar o voo de conexão para Los Angeles A gente comprou o voo da cidade do México para Austin pela Aeroméxico Que é essa companhia que aérea que a moça está falando Só que a companhia aérea que ia receber nós e levar para Los Angeles era a Delta A Delta, como a gente atrasou, o voo da Aeroméxico atrasou Não conseguimos pegar o voo da Delta E estamos aqui agora parados O que a moça propôs? Ela falou assim para a gente Olha, não tem como a gente mandar vocês para algum hotel Vocês vão para o hotel que vocês escolhem Amanhã vocês trazem o boleto de pagamento que vocês pagou no hotel da hospedagem E traz e a gente faz o reembolso Eles falaram isso Só que a gente está aguardando resposta ali dela também com a Delta Para saber o que vai ser feito, o que a gente vai fazer Se a gente vai ficar aqui, se a gente vai esperar O que eles vão fazer com a gente também, né? Porque não é só assim Eles fizeram para a gente esse bilhetinho aqui, ó Para a gente entrar em contato com a companhia aérea E é isso Estamos aqui O mar está ali resolvendo Eu não sei falar nada de inglês É frustrante isso O que eu posso fazer? O da Delta É frustrante isso Meu Deus do céu É horrível eu não saber falar inglês Horrível Mas tudo bem Mas o que? Estamos aqui esperando Uma situação assim terrível Terrível Tem que ir para não chorar Mas como você se sente perdendo o voo? Bom, um pouco frustrante Porque a gente sente o direito De o que a gente comprou Mas eu compreendo que eles são ruins Eles tratam as pessoas como que eles estão empolgadas Então agora vamos ver se as moças Conseguem De bom coração De bom coração Tá certo Mas você viu que a moça ia dar para a gente um ticket? Ela não deu porque eu... Ela ia dar, mas ela... Sim Porque o grupo era muito grande Ela viu que mais pessoas chegaram na hora Isso foi muito mal Ah, é assim mesmo Me diz aí Você está empolgado para ficar em Austin? Eu estou empolgado 5 de Delta Mas buscamos Aeroméxico Sim, mas vêm aqui E buscamos a Gladys A Gladys A las 5 da manhã Gladys 5 da manhã Ok E nós abrimos aqui a las 5 da manhã Ok Estel, agradecemos? Sim E eu te sinto por tudo o que aconteceu É que não sabemos se ir de Delta ou do México Ok Ok Muito obrigado Graças senhorita Muito obrigado Ai gente, agora é isso Agora eu vou pegar a bagagem e ir para o hotel Que a gente vai ficar num hotel assim Agora em Austin Quem está feliz em ficar em Austin? Quem está feliz em ficar em Austin? Não, não estou feliz Não, não está Não, mas eu queria trazer uma aventura, né? Porque viram o Texas de México e... Não Não? Você não pega o seguinte voo Gente, a gente vai ficar em Austin Essa noite Até as 5 horas da manhã Quer dizer, as 5 horas da manhã A gente já tem que estar aqui no aeroporto Para pegar o voo às 6 e 40, né? Sim E... Então a gente vai ter que sair quantas horas? 3 horas da manhã? 3 horas da manhã É, é isso E é isso, gente É isso Vamos aí Vamos comer em Austin Essa noite E... Eu vou mostrar tudo aqui para vocês E isso está sendo a conexão mais longa que eu já fiz na minha vida E a sua, Márcia? Eu também Também, né? Pois é, gente Está sendo a conexão mais longa que eu já fiz Está sendo a conexão mais... Não tão complicada Porque pelo menos a gente conseguiu resolver alguma coisa Talvez o voo saia amanhã às 6 e 40, né? Vamos ver Vamos esperar Vamos voltar aqui de novo E... Se Deus quiser vai dar tudo certo É isso aí Eu não sei se eu já falei isso Mas a gente vai ficar aqui, tá? Em Austin por essa noite Até as 3 horas da manhã Porque a gente precisa voltar Pegar um táxi, um Uber E vir para cá E é isso Olha, gente Eu achei um máximo ali, ó Tem até máquina de flores Uma máquina de flores Tá girando aí, ó Que legal isso Ai, não faz sentido nenhum pra mim E agora estamos em Texas Sí, vivo, Márcia Masito Oi Eres texano agora? Hã? Agora eres texano? Hã? Não és texano, Márcia? Ah, não sei Não é Que é isso, então? Somos Los Angelenses Los Angelenses Angelinos Los Angelenses Angelinos Angelinos Gente, que legal Agora eu posso dizer Estou no Texas Que maravilha Tem até um tapetezinho vermelho aqui, ó Vamos explorar, né? Conhecer aqui um pouco Que demais Gracias, senhor Não é graças É thank you agora Thank you Sorry Thank you E sorry É o meu inglês mais avançado O meu inglês mais avançado É thank you E sorry No, isso não entende Estamos no Texas Viva o Texas Viva América Como é que é, ó Deus abençoe a América Ai, Deus Que legal Que legal Um incidente Que trouxe benefícios Conhecer Texas Vou mostrar pra vocês E aqui, onde a gente está, gente? A gente está me assistindo Para cá Ah, seguindo essa plaquinha aqui, ó Alcim Vamos lá Vamos lá Aqui é um estacionamento, gente, ó Bem grandão o estacionamento aqui, ó Tem cobertura e tudo É chique Texas também é chique É tudo cowboy, mas é chique Que legal Estou no Texas Omar, você está no Texas? Ei Você já esteve no Texas antes, Omar? Nunca é a sua primeira vez? É a minha primeira vez também no Texas Mira, está vazio o estacionamento Esse daqui é o lado aqui É por aqui, será? Sim, é por aqui Olha aí a plaquinha O que é isso aqui? Ai, vai saber Pedra Vai fazer alguma coisa Ou é alguma obra de arte Deve ser uma obra de arte, né? Mas eu não estou entendendo nada Mas está tido Está legal Não estou entendendo nada Mas está legal Será que pode sentar aí? Acho que não, né? Porque tem essa grade aí ao redor Acho que melhor não Melhor não inventar Aqui dá um banquinho, ó Certinho Ai, gente Eu estou cansada Estou cansada Com fome Vou montar e tomar um banho Ai, só Jesus na casa É fácil não É bom viajar? É ótimo Mas tem seus Seus cansaços Que não são poucos Né? Seus corre Porque olha Vou dizer para vocês uma coisa Sair correndo Dentro do avião Para pegar outro Não é fácil não Vai ainda perder Difícil Ah, olha ali Outra escultura ali, ó Não sei o que é Mas está legal Será que é para sentar? Não sei, né? Vai que esse negócio quebra Você senta Legal ou não? Até porque a gente Não está com tempo também, né? Isso, vamos entrar aqui também? Vamos entrar? Descendo Descendo Aqui Eu acho que é ali, hein? Escrito táxi ali, ó Ó, uma plaquinha Táxi Viu? Eu acho que é aqui Não sei Só acho Ele está dizendo que é por ali Então vamos Vamos na onda do rar aqui também, hein? Ele está dizendo free Mentira, não é free não É fire É fire É um inglês bem jeca mesmo Tatu Ai meu Deus Onde a gente vai? Uber Para Uber? Está seguro? Ai meu Jesus Ele está dizendo que é para pegar Uber Estou cansada Estou com calor Tremendo com essa jaqueta Que eu estou aqui vendo Meu corpo Não acredita, Omar A gente está na zona do Uber No lugar certo Ó, a plaquinha do Uber Ai Deus É isso, gente Vamos esperar o Uber agora E aí eu mostro para vocês Tá? O Omar já pediu o Uber Agora a gente está esperando Estou aqui de olho Para olhar a plaquinha do carro Para ver se o Uber vem Ou se Se a gente encontra ele Ele está vindo O Uber está chegando E é isso Vamos esperar Maiores informações em alguns Agora falando super sério, gente Eu nunca imaginei Que algum dia Eu ia vir parar em Austin No Texas Nunca O Mali acabou de enlouquecer Já subiu no pilar aqui Né, Omar? O que você está fazendo, Omar? Ele está louco Que tal o 849? Ai, verdade Já passou Meu Deus Gente, o Uber Meu Deus Estou quase perdendo aqui o Uber E o Santo Espera que o carro chegou É um Corolla branco É um Corolla branco Espera Ai, thank you Abre o lado O lado, sim? Sim, graças Thank you Eu vou abrir a porta, querida Olha lá Oh Magazine Wow Vamos iniciar UF Entramos É bom Vamos Entramos a Uber Hum Cuidamos Vamos UF Vai Coloca Os beau Cis Tá bem A hora é que é thank you, né? Thank you Tá o meu inglês, mas afastado Thank you, Omar Agora a gente pode comemorar Graças a Deus Gente, eu nem conto pra vocês, gente Olha o hotel que a gente vai ficar Vou mostrar pra vocês Espera aí, eu vou mostrar Hilton Que legal Não acredito Tô entrando no hotel Hilton Pra Paris Hilton Ai, que legal, gente Que chique Olha Olha, tem até um cybercafé ali Que legal E o xoxereta, né? Sou xoxereta não, né, gente? Sou xoxereta não, né? Olha que legal isso aqui Uma bola de beisebol autografada Vai saber de quem Enfim, xoxereta Que legal Hilton Austin Port Ai, Port Que legal, gente Adorei esse hotel Vamos ficar aqui Masita Vamos em busca do quarto Mostrar pra vocês Igual eu mostrei da outra vez Porque É muito interessante Ao menos a primeira vez Quando a gente olha, né? Bem interessante Vamos entrar aqui Pronto, a gente vai Qual quarto? Tem um elevador ali Pelo que é prêmio Ai, sei, tadinha Uau Quarto? Ah, graças Thank you Eu só falo thank you Sorry Meu Deus Que legal Aqui tem uma máquina Deve ter máquina de gelo também Vamos usar máquina de gelo Ai, 386 Que tida Vamos entrar Ai, tô cansada Gente, olha a parede É toda furada Assim, ó Que legal Abriu? Não? Abriu não? Abriu Abriu Vamos ver a primeira sensação Primeiro Momento Gente, olha o banheiro Olha ali Puxando as malas Não vai pedindo ajuda Deixa ele, né? Ah, uma banheira Vou tomar um banho Nessa banheira, hein? Não, não vou tomar Ai Tô morrendo de fome, gente Olha, tem até a toalhinha ali De flor Que legal Ai, calma aí Que eu tenho que mostrar Os meus seguidores aqui Olha que lindo Tem isso aqui também Um armário Olha Um armário bem grandão Tem até um cofre dentro também Espero que eu não perca a senha Dessa vez Ai, eu cansada Morrendo de cansada A cama Jesus Cristo É bom Ai, que maravilha Olha a cortina Olha o quarto enorme Adorei esse quarto, hein? Moço, olha Que legal Bem texano Dá uma vaca ali, ó Mas você não sabe Tem até uma vaca ali, ó Ai, Deus do céu Que legal Bem texano Mas a vaca, olha A vaca é texana A vaca é texana A vaca é texana Essa poltrona também é texana Você acha que eu não sei O que é texano? Hã? Que legal Olha, tem até um bezerro ali também Uma vaca, olha Um monte de coisa A TV é enorme Vamos a comer A gente joga um quarto Agora a gente vai sair Pra comer Olha lá Como o Lucas Rangel fala Bem novato, né? Bem, tipo Sei lá Ai, gente Tem uma porta aqui Eu nem vi, olha Olha, eu mostrei o quarto inteiro Tem uma porta aqui, olha O que será que é isso? Só que ele pode ir pro quarto A qualquer momento, né? Tá bom Vamos, Omar? Vamos Eu tô com fome Quero comer Pegou a chave do hotel? Do quarto? Sim Porque se a gente ficar Pro lado de fora Sem essa chave Não ia ver como é que é, né? Ué, não Cai até Cai até, Omar Cai até Cai até que estou aí gravando Ali tem um negócio Acho que é aqui, né? É aqui, né? É aqui A gente vira Aí tem um passagem legal ali, ó Ai, que legal Olha Café inteiro é ali Muito legal Olha, gente É tudo de ouro Tudo de ouro Tudo de ouro, gente É tudo de ouro, né, Omar? Tá no elevador de ouro, né? Tô brincando Tô brincando Gente, a maçaneta é de ouro Ai, que legal Vamos descer Descendo, descendo Tudo muito texano Tudo muito texano Texano, texano Que legal Ai, vamos comer Ai, que legal Até o piso É bom É confortável Ai, gente Quanta coisa Em um dia só Quanta coisa Em um único dia Meu Deus Eu não tenho nem o que falar E eu tô aqui Super Super Confusa Porque eu tô ouvindo inglês Desde a hora que eu cheguei aqui Eu não compreendi nada Nada Ó Tem esse Esse menu aqui Tudo em inglês Tudo em inglês Pediu um sanduíche Vamos ver como é que vai vir Né Tudo Por conta do Omar Tipo Ele tá traduzindo tudo Ele tá falando tudo em inglês Ele não compreendendo nada E é frustrante Você não compreender nada Cara As pessoas falam assim Nossa É muito chato mesmo Não compreender Mas enfim A gente vai aprender com o tempo Né A pedir uma Coca-Cola Ó Super geladinha Pra mim tomar Coca-Cola sem açúcar O Omar pediu o que, Omar? Você pediu o que, Omar? Cerveja? Cerveja Cerveja O Omar pediu Cerveja de que? Escura Escura Isso Com muita Ela falou Hopi Hopi Mas eu não compreendo o que é isso Com muito Hopi A gente pesquisa Não sei o que é isso Omar depois tem pensado Omar depois pesquisa Mas é isso Tudo muito texano Muito Tem um clima totalmente diferente Do que eu já vi na minha vida Até o jeito das pessoas falarem É bem diferente É bem legal isso Gostando bastante Vou mostrar pra vocês um pouco aqui A TV que a gente tá assistindo A gente tá sentado num balcão Ó Pra vocês verem A gente tá sentado num balcão E no meio do hotel Ó O hotel que havia atrás O hotel que tem que ir atrás Então a gente tá sentado Nesse balcão Pedimos um sanduíche Uma bebida E o atendimento aqui Até as 10, né Até as 10 da noite, né E é isso, gente Vamos esperar Tá sendo muito boa a sensação De estar aqui Mas, enfim Vamos esperar Vou mostrar aqui tudo pra vocês Eu vou, tá Vou tomar minha Coca-Cola Por favor Esse momento é meu Gente, olha que legal Esse daqui é o balcão Onde a gente tá sentado Muito legal A gente tá assistindo Passando uma partida de basquete Ali E é isso Tamo aqui sentado Esperando Tomando refrigerante Tomar uma cerveja E esperando o lanche chegar Gente Acabamos de sair dali, ó Do Sei lá Bar, café Sei lá o que é aquilo Doutorante Lanchonete Qualquer coisa Não sei Vamos daqui Comemos um sanduíche muito bom Que vocês viram a foto aí Maravilhoso Nossa, gente Não sei se é porque eu tava com fome Nossa Com o sanduíche que tava bom Mas eu acho que era fome, né Omar O sanduíche tava tão bom Tão bom Tão bom Maravilhoso o sanduíche Nossa E Rapaz começou a conversar com a gente Finalmente Alguém nessa vida Puxou assunto Né Omar Finalmente A moça também Antes dele A moça mexicana Também começou a puxar assunto com a gente Hã? Não era mexicana Não, ela era mexicana Não era? Ela era o que? Era asiática Asiática? Mas parece Ela falou que ela compreendeu Essa norma Mas era mais Não, não Não é a que atendeu a gente No balcão Ah, essa sim É a outra A outra que tava do lado Que perdeu o voo junto com a gente Você lembra? Essa sim Essa sim é mexicana E aí ela começou a conversar com a gente Conversando sobre o voo Que a gente perdeu Né Ela contou As pessoas que ficou lá no aeroporto também Do mesmo voo que a gente esperava E contou também O que mais? Só isso, né? Ela veio descansar aqui no hotel também Que amanhã cedo Vai pegar o voo junto com a gente E é isso, gente E aí depois dela Um rapaz Como é que era o nome dele? Josh? Jason 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 Começou a conversar com a gente também É... Foi muito legal Ele fez manutenção em avião E explicou um monte de coisa legal E... Eu acho que é isso Finalmente Tava falando pro Omar Finalmente Um ser vivo Sobre a face dessa terra Não, dois E um dia só Tivemos super sorte Além da da lua Ter recebido a gente Maravilhosamente Aqui nesse lugar Que a lua tava realmente linda Linda, linda Aí encontramos essas duas pessoas Aqui nesse hotel que a gente tá Hilton, né? Hilton É daquele hotel do cara chique Lá da menina Conversando com o Omar E aí a bateria Enfim, né? Acabou Tempo aqui Fazer outro vídeo Tava perguntando pra ele Se o hotel era aquela moça lá Paris Hilton, né? Falou o que? Sim, né? Falei Nossa, gente Tô chique Tô no hotel É um da rede Jovei Tô no hotel Hilton Tô no hotel Tô no hotel Tô no hotel Tô no hotel Obrigado.